Será que o Oil Shine da Thalita Barrichello deixa a pele blindada mesmo? Oi gente, começando mais um vídeo novo aqui no canal E o tema de hoje foi uma sugestão de uma seguidora Que eu também estava curiosíssima pra trazer aqui pra vocês Então já aproveitando, se você ainda não me segue no meu Instagram Corre, me segue lá, é Nayara Andrade Makeup Eu apareço todos os dias com muitas dicas pra vocês E o que que acontece? Eu estava curiosíssima, ficou super famosa essa técnica de pele blindada, né? E eu queria trazer a minha versão aqui pra vocês Só que pra isso, tinha um produtinho que eu tinha muita curiosidade de usar E finalmente ontem eu adquiri, que é o Oil Shine da Thalita Barrichello Inclusive comprei lá com as meninas da Mari Makeup, na lojinha lá de Sete Lagoas E elas enviam pro Brasil todo E vamos lá gente, falando um pouquinho desse produto E o Oil Shine, o que na verdade seria esse produto? Ele promete criar uma película protetora na pele E ele pode ser usado de várias formas Isso que eu achei muito interessante Falando aqui um pouquinho sobre a embalagem Achei uma embalagem bem bonita Ele tem aqui um conta-gotas Que facilita muito na hora de pegar o produto A gente também não vai contaminar o produto Vem 30ml Essa cor que eu comprei foi o bronze Porque primeiramente vai dar certo na minha pele E eu vou experimentar Se eu gostar eu compro também o rosê O rosê ele é indicado pra peles claras Porque a partícula de brilho que o bronze tem Pode acabar manchando e escurecendo quem tem a pele bem clarinha E vou mostrar aqui pra vocês O produto ele tem uma textura bem líquida Olha, é bem uma aguinha mesmo Bem uma água E ele é bem pigmentado Só que antes de usar tem que chacoalhar Porque o pigmento ele acaba ficando concentrado bastante aqui no fundo do produto Quando ele não tá, quando ele tá parado né E vou ler as instruções aqui pra vocês Modo de usar Aplique o produto diretamente na pele Nas regiões desejadas Espalhando com as pontas dos dedos Ou auxílio de um pincel Até obter o efeito desejado Aplicar duas gotas diretamente no rosto Após pré-maquiagem E espalhar em todo o rosto Pode ser usado no corpo Como intensificador da cor E aqui os benefícios que esse produto promete FPS 50 FP UVA 30 Hidrata e ilumina Dermatologicamente testado Propeno free E maquiagem mais resistente Agite antes de usar Então é isso gente Essas são as indicações Esses são os benefícios E o que eu já procurei saber Sobre como utilizar esse produto Basicamente você pode aplicar ele antes de tudo Com a pele limpa Ele vai ser o primeiro produto que você vai aplicar Antes de hidratante Antes de bruma, de água termal De qualquer coisa Então você vai aplicar ele primeiro Depois vem com hidratante Primer Tem alguns casos que eu vi das indicações da Thalita Ela não recomenda que se sua pele for muito oleosa Que você as vezes precise usar hidratante Porque ele já teria esse benefício Mas eu vou fazer os meus testes Usando hidratante e usando somente o Oil Shine Para ver o que eu acho disso Então ele vai ser um produto que você vai aplicar Antes de tudo, antes de começar a sua maquiagem Para formar essa película resistente E depois você também pode misturar ele Na base, no corretivo Para poder deixar esses produtos Com uma resistência maior Estou curiosa Curiosa para saber como é que vai ficar essa make E é claro que eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui Então vamos começar essa make Estou agitando bem aqui Para poder misturar o pigmento que fica depositado Vou pegar uma quantidade boa E o que eu vi? Ela espalhando com os dedos Com muita leveza E o bom de espalhar com as mãos É que você sente o produto, sabe? Na pele, você sente ele sendo aderido E outra, ela sugere para aplicar na pálpebra também Nos olhos Para que deixe toda a região do rosto resistente à água Achei muito fácil de espalhar Ele tem um viço Um leve viço Ele tem um brilho Mas não é nada exagerado, sabe? Não é nada que assim Deixa a sua pele hiper mega iluminada Eu gosto Eu gosto do efeito que criou aqui Comparando um lado com o outro Vou aplicar do outro lado agora Nossa, eu achei super fácil Esse aplicador aqui E olha só como que esse produtinho é líquido Tá vendo? Ele escorre bem É bem fluido O que facilita muito na hora Da aplicação aqui no rosto E eu sinto que ele é um pouquinho oleoso Sabe? Ele tem uma textura oleosa Eu quero ver como que a minha pele vai se comportar Com esse produto Espalha bem Vou trazendo aqui um pouquinho para o bolso Para o queixo também E vou aplicar outra gotinha na testa Apliquei no rosto todo Estou mostrando aqui para vocês Fica a aparência Fica com a aparência de uma pele viçosa Eu não estou achando que fica parecendo uma pele oleosa Que você está muito suada, sabe? Mas fica com um viço bonito Quando eu toco a minha pele Eu sinto ainda o olhinho Eu sinto ainda a textura dele É um pouquinho oleosa Vou esperar alguns minutinhos aqui Para a pele absorver Porque eu já vou para a próxima etapa Que vai ser a hidratação Cinco minutinhos depois Vou aplicar o hidratante que eu gosto muito Que é o Balance Cream Da Make More Eu gosto muito desse hidratante Porque ele é perfeito para pele mista Oleosa Deixa a pele bem sequinha E vou aplicar com os dedos mesmo Com muita leveza Porque abaixo aqui do hidratante Eu já tenho outro produto, né? Que é o Oil Shine E eu não quero retirar nenhum dos dois Eu só quero construir camadas Eu vou dar batidinhas aqui Vou aplicar por todo o meu rosto E também esperar mais alguns minutos Para que o hidratante também faça efeito E para ganhar tempo Já vou corrigir a minha sobrancelha Ainda na preparação de pele Vou usar o meu primer Photo Red Da Revlon Que eu gosto muito E vou aplicar também Na região central do rosto Para finalizar essa preparação E vou dando batidinhas Para ele agir Principalmente nessa região aqui Olha, onde eu tenho mais poros abertos E onde a minha pele soa mais Então vou dando batidinhas Para aplicar esse produto E de base Eu vou usar a Natural Tan Da Milani Que é essa aqui Base e corretivo E eu já coloquei aqui Uma quantidade Na plaquinha da base E vou colocar uma gotinha Do Oil Shine Vou colocar duas E vou misturar aqui Com o cabinho do pincel Para fazer uma misturinha E já fazer a aplicação E vou espalhar com a esponjinha mesmo Mudando batidinhas Até fazer uma cobertura Bem uniforme na pele E já dou as minhas considerações Para vocês E depois de ter feito a aplicação Da base na pele Eu ainda sinto um vício Sabe? Eu ainda vejo um leve brilho Aqui na minha pele Mas isso não me incomoda E agora eu vou fazer A mesma misturinha Que eu fiz com a base Com o corretivo Dessa vez eu estou usando Da Maquie Que é a cor Canelle E eu apliquei aqui Um pouco do corretivo Que eu vou usar Mais uma gotinha Do Oil Shine Porque a própria Thalita Recomenda Que você não coloque O óleo Dentro da embalagem Do corretivo Para não perder a qualidade Então eu coloquei aqui Na tampinha Vou misturar E realmente Gente O corretivo da Maquie É bem denso Sabe? Então assim O óleo Aqui olha Deixou ele bem macio Deslizando bem O que vai facilitar muito Na hora da aplicação Então vou aplicar aqui Abaixo dos olhos E já vou esfumar Com a esponjinha Adorei a textura Que o corretivo ficou Porque eu sempre utilizo Um diluidor Para poder usar Aquele corretivo da Maquie E as vezes O corretivo Ele fica muito líquido Aí eu preciso misturar Bem para ele ficar Bem cremosinho Com o Oil Shine Não Eu achei que ele ficou Assim Na textura certa Sabe? Cremosinho Foi super fácil De espalhar Com a esponjinha E para não deixar O vídeo extinso demais Agora eu vou Para os acabamentos Finais dessa pele Eu vou aplicar Os produtos Em pó Contorno Blush Iluminador E na hora da selagem Eu volto Pele finalizada E agora eu vou selar E agora eu vou selar tudo Vou utilizar o pó pálido Da Catherine Hill Peguei na minha esponjinha Mesmo que eu usei Para poder aplicar a base E vou aplicando Esse pózinho Por todo o meu rosto Para deixar ele bem selado Eu gosto muito Do acabamento Que esse pó deixa na pele Finalizei a make E fiz um olho aqui Bem clean Com tonzinhos de marrom Mais claros Porque eu queria deixar O destaque mais Para essa pele Sabe? Bem iluminada E depois da pele pronta Seladinha Eu toco aqui Olha A pele está sequinha Só que eu consigo ver Um vício extra Nessa pele Gostei muito Do resultado E agora Vamos para o teste Da água Que nessa eu me superei Na ideia Sério E eu tenho certeza Que vocês vão adorar E vão reproduzir em casa também Acabei de sair da piscina agora Tô igual um pinto molhado E gente Algumas partes da maquiagem abriu Porque eu encostei algumas coisas Mas ó Peguei um papelzinho E tô encostando aqui Só pra vocês terem noção Tá saindo um pouquinho de pó Mas depois de ter mergulhado Numa piscina Tá tudo aqui Gravei aquele vídeo ontem Só pra poder fazer aquele teste Na piscininha Pra vocês Gente Mas eu fiquei surpresa Com a durabilidade Da maquiagem É Tiveram alguns lugares Que abriu Né Porque eu encostei pincel Encostei a mão E tudo Mas até eu entrar Debaixo do chuveiro A maquiagem tava lá Então assim Palmas pro produto Acredito que É Todo o passo a passo Que eu já faço Na maquiagem É a preparação É Usar bons produtos Uma cobertura bem eficiente Com pó E agora com o Oil Shine Da Thalita Barrichella Eu tenho certeza Que aumentou a resistência Dessa pele E eu gostei muito Da sensação Que o produto deixou Inclusive Hoje voltei aqui Fiz os mesmos processos Que eu fiz ontem Apliquei o Oil Shine Primeiro Antes de tudo Antes de começar A preparação da pele Quando foi na base E no corretivo Misturei Um Duas gotinhas Também Do Oil E gente Gostei demais Do efeito Que deu na minha pele Mesmo Ela selada Com muito pó Porque eu uso Muito pó Pra selar Eu consigo ver Que tem lá no fundinho Um certo vício O que não ficava Antes de eu usar Esse produto Porque ele tem um brilhinho Bem fininho Não é nada exagerado Mas eu gostei muito Do acabamento E pra finalizar o vídeo Vamos de mais teste Vamos mais de teste De água Só que agora Vai ser diferente Coloquei nessa embalagem Aqui Só água Só tem água Vou borrifar um pouquinho Num lado só Do meu rosto E vamos ver Como a maquiagem Vai se comportar Vamos lá Molir bastante Esperar escorrer Só porque eu quero Tocar na pele E ver se sai Alguma cor Não Não vai dar Pra vocês perceberem Mas a água Aqui olha Saiu Transparente Não escorreu Nadinha Tudo certo Tô molhando Mais um pouquinho Aqui Vamos ver A água Continua escorrendo Transparente Sem nenhum produto De maquiagem E agora Vamos lá Tô aqui com papelzinho Papel de higiênico Papel de higiênico Nada Gente Olha Nenhuma cor Chocada Saiu só um pouquinho De pó Mais do pescoço Mesmo Mais do rosto Olha Vocês conseguem ver Não ficou Não ficou com nenhum Sinal de água Escorrida Funcionou pra você Você faz a aplicação dele De uma forma diferente Deixa aqui pra mim Que eu vou adorar Tracar ideia com vocês E foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Da resenha do produto E até o próximo vídeo Tchau Tchau